A sua monografia foi titulada Quando o professor é o alvo da homofobia, análise de efeitos de uma formação docente. A gente gostaria de saber qual foi o desenrolar dessa pesquisa. Então, toda a minha formação é na UFPB, desde a graduação até o mestrado. E na graduação nós tivemos um prolicém intitulado Relação de Gênero e Sexualidade na Educação de Jovens e Adultos Municipais, subsídios para uma formação continuada, coordenada pelo professor Fernando César. E a pedido de uma escola da rede pública municipal, nós fomos para essa escola executar um projeto de formação que durou cerca de seis meses. Isso em 2011. E o pedido da escola era porque um professor, assumidamente homossexual, era discriminado pelos alunos. E quando nós chegamos na escola, trabalhamos as temáticas de gênero, sexualidade, respeito. E aí, no decorrer da formação, nós percebemos que o professor não era discriminado apenas pelos alunos, mas inclusive pelos seus pares. Os seus colegas, também de profissão, acabavam não aceitando a sexualidade deste professor. E já na recepção, a própria gestora da escola o tratava como o mascote da escola e que esse professor era discriminado porque ele não tomava jeito de homem. E quando um docente tem esse tipo de comportamento, você percebe que nas entrelinhas e no próprio discurso da gestora, essa discriminação não era só dos alunos. E acabavam afirmando também o preconceito, muitas vezes, dos alunos. O professor, em algum momento, durante a formação, não tinha posicionamento assertivo em ir com essas situações gastatórias, mas o nosso intuito não era fazer a monografia sobre o projeto de formação, mas identificar os efeitos dessa formação. E aí, nós voltamos seis meses depois, no caso já em 2012, para saber quais as consequências e se tinha subido efeito daquela formação. E seis meses depois, a gente percebe que ainda é pertinente situações restatórias, com o professor, ele já mudou sua postura, já tinha estratégias de negociação, mas ainda assim acabava concedendo silêncio, afirmava que não era discriminado pelos seus pares. E no decorrer, o que a gente identifica? O professor era prestador de serviço, não ia para um enfrentamento com a gestora, porque a gestora é que recomendava, inclusive, a sua recondução, a sua recontratação para o ano seguinte. Então, aí a gente percebe que dentro da violação, e dentro da violência simbólica relacionada à sua sexualidade, o professor acabava se permitindo ao silêncio, em virtude da precarização da sua contratação. E isso é muito mais comum no espaço público do que a gente imagina. As pessoas acabam se permitindo em algumas situações, em virtude dos condicionantes. E aí a empregabilidade pode ser uma dessas consequências. Você se silencia ou acaba concordando com determinada situação para permanecer no emprego. E isso aconteceu recentemente, né? E a gente tem um histórico que esse professor permaneceu na escola, mas enfrentando situações versatórias e também sempre recorrendo à proteção, tanto da equipe pedagógica quanto da gestora, para permanecer na escola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.